A CIDADE NO BRASIL 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 Não era pra ter visto isso, mas não importa. Não vai poder contar pra ninguém porque nunca vai sair daqui. Não vai poder contar pra ninguém. Roda do Alvoronço. Gire a roda para ver o que vai dar. Ah, que sorte! Um elegante conjunto de maras. O que? O prêmio da liberdade? Bom, acho que vou ter que... ...soltar você. Agora chega de baga lá. Hora de se mexer um pouco, sec boy. Ah, que玩? Não vai poder falar alguma coisa, cara. Ah, eu vou usar isso. Ah, 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 ah... Oh, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Finalmente, uma luz no fim do túnel. Melhor começar a correr. Segue. Nessa linha não tem paradas. Cuidado com o irmão. Volte aqui, você vai perder o trem. Esta parada não está no itinerário. Não vão deixar você fugir. Ainda não acabou. Não!